Fala galera do canal Verdão Campeão, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem 10 tem mais, quem não tem, corra atrás Salve meu amigo Alex Boa noite, boa noite Jean, boa noite inscrito, tamo junto Tamo junto galera, então aqui é um vídeo pra gente debater aqui sobre as coisas que estão acontecendo E vamos debater também o jogo de sábado, Palmeiras e Vasco no Allianz Parque Jogo decisivo, jogo importante né Alex? Muito importante, esse resultado positivo com Palmeiras é muito bom, porque ele vai distanciar de alguns times E o que? Um resultado positivo, resultado positivo porque distanciando dos demais Só vai brigar com 3, 4 ali na frente e eu creio que ele vai brigar mais com o Flamengo, o Atlético, o Santos Eu particularmente, ele tem que botar um time misto, por que o time misto? Por que? Não pega aquele jogador descansado, pega o jogador mais descansado e vai jogar uma boa partida Isso assim, também tem que botar o Scarpa pra jogar, viu Filipão? Tem que botar o Scarpa pra jogar E eu queria também, sabe o que? Queria ver o Felipe Melo jogando, porque o Felipe Melo, ele é o seguinte, ele dá consequência ao time, dá força ao time, dá uma cara ao Palmeiras Será? Será? Será que o Felipe Melo vai jogar? Eu creio que ele vai poupar Ele já vem aí de 3 jogos né? 3 jogos consecutivos, eu creio que ele vai poupar, mas é bom pelo menos botar ele assim, um segundo tempo Porque é o seguinte, é um jogador diferencial, um jogador que chama responsabilidade Então, pra mim, Felipe Melo, ele pelo menos jogando ou primeiro tempo ou segundo, já ajuda muito ao Palmeiras É isso aí, verdade, concordo Dá até pra ele jogar pelo menos no primeiro tempo Ou então, coloca ele no primeiro tempo e no segundo tempo tira pra poupar o jogador Com certeza Porque é um jogador importante no Palmeiras hoje, é o Felipe Melo, tá jogando muito nesse ano Mesmo na eliminação lá contra o Internacional, ele foi, ele e o Everton foi o único que se salvou Jogaram muito É um jogador valente né, vai pra cima, não tem medo, você vê como é que ele joga Libertadores Hoje a cara do Palmeiras é o Felipe Melo, você viu até aí, ó, torcedor do time do Cheirinho lá Cobrando aos jogadores do Flamengo, tá faltando o Felipe Melo no Flamengo Pra você ver né Pra você ver a liderança, a liderança do jogador até que ponto chega né Que é espelho para os outros times Quer dizer, o Felipe Melo, ele realmente, ele identifica com o Palmeiras Ele chama, ele é um jogador líder É um jogador que é líder do Palmeiras, então quer dizer, ele tem que estar nas partidas Não, eu sei que é desgastante, eu sei que é viagem, é isso Mas pelo menos botar ele no primeiro tempo ou segundo Né, ele jogar o tempo todo, porque realmente, fisicamente, taticamente E psicologicamente, é, maltrata o jogador É isso aí, então vamos debater aqui É, é, qual será o, 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 a escalação do Palmeiras para sábado Que vai enfrentar o Vasco O Palmeiras deve se preocupar com o Vasco O Vasco aí ganhou o último jogo aí, é, é, do Fluminense de virada É, 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 será que esse Vasco pode surpreender o Palmeiras Ou é um time que o Palmeiras não deve se preocupar Ou é um time que está reagindo, está, o Luxemburgo está dando a volta por cima no Vasco Ou o Palmeiras, é, 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 vai ganhar o jogo tranquilamente O que é que você acha? Eu acho que o Vasco, ele vem com cautela Ele não vem para cima do Palmeiras, porque sabe que o Palmeiras, o time do Palmeiras é bom Então tem uma qualidade muito boa Então quer dizer, ele vem jogar, ele vem jogar pelo empate Ele vai jogar retrancado, vai jogar pelaquela, aquela bola Pelaquela bola só, só no contra-ataque Então quer dizer, o Palmeiras nessa parte aí, ele tem que ser cauteloso Tem que tomar cuidado, né? Tem que ter cuidado Então tem que ter um time misto Mas tem que ter jogadores principais Não pode ser o jogador, é, o reserva O time reserva do Palmeiras, não Tem que ser um time misto Com peças fundamentais Peças que realmente estão jogando bem Para sair com um belo resultado Então vamos lá, olhe bem No gol tem o Everton, tem o Fernando Braz e o Jailson Será que o Filipão vai fazer alguma mudança? Será que vai poupar o Everton? Ou o Filipão vai colocar o Fernando Braz ou o Jailson? É uma dúvida, né? Aí eu acho que a zaga vai ser a zaga reserva Eu acho, né? Na minha opinião Eu acho que vai ser Antônio Carlos e Gracena Eu acho que o Filipão vai botar de novo Vai poupar os dois laterais também Eu acho que vai botar o Mike e o Vitor Luiz Eu não sei A gente não entende muito bem a cabeça do Filipão, né? Mas eu acho que na parte da defesa ali Os dois zagueiros e os dois laterais Eu acho que o Filipão vai colocar Antônio Carlos, Gracena, Mike e o Vitor Luiz Aí os volantes, pronto Os volantes é onde é a preocupação Ele vai poupar os dois Felipe Melo e Bruno Henrique Ou vai colocar o Ramires Vai colocar o Tiago Santos Eu, particularmente, ele não entrava tão assim, não Eu fosse ele, eu ia entrar com cautela Eu não escalaria Porque o Ramires está votando agora Está bom para o brasileiro Libertadores, eu fico calado Mas o brasileiro, ele entrava Mas já entrava no decorrer da partida Segundo tempo, tá entendendo? E entraria o principal Não desmerecendo o Ramires Mas porque ele está votando da Europa Quer dizer, ele está votando de fora Vai da China É da China, né? É outra adaptação Então, quer dizer, tem que botar ele devagarzinho Para ele ir se adaptando ao time É isso aí Então vamos agora para o meio e para a frente Sim, Jan E falando também na lateral Se ele tirar os dois laterais titular Ele tem que poupar um E chamar a responsabilidade Dizer assim Quem realmente está bom Quer jogar a partida Está bem fisicamente Taticamente Vocês querem jogar Perguntar aos jogadores Porque tem jogadores que gostam de jogar Então, perguntar Chegar assim Chegar ao grupo e dizer Quem está preparado para jogar essa partida Quanto vá Porque os jogadores mesmo vão dizer Não, estou cansado fisicamente Não dá para mim Então, o Filipão tem que fazer essa escolha também É isso aí E a zaga E a zaga Também Não botar Os dois reservas Botar um titular e um reserva Porque dava Dá mais Dá mais qualidade ao time Qual seria então? Poupar O Luan Ou o Gustavo Gomes Eu pouparia o Gustavo Gomes E deixaria o Luan Eu também concordo O Luan E outro zagueiro Para o Gustavo Gomes Esfriar um pouquinho a cabeça Justamente Pós-Copa Pós-Copa América E também Na eliminação contra o Internacional O jogo contra o Ceará E o próprio jogo contra o Godoy Que ele fez um peão infantil ali Dá uma esfriada na cabeça Porque é um jogador importante É nosso xerifão Nosso melhor zagueiro Então é Gustavo Gomes Vá descansar Esfriar a cabeça Para focar no jogo de terça-feira Que é contra o Godoy Cruz Que é o jogo de volta Da Libertadores E é o jogo Mais importante Que o Palmeiras tem no ano No ano No momento O jogo mais importante do Palmeiras É contra o Godoy Cruz Porque o pensamento do Palmeiras é Ganhar a Libertadores A Libertadores O Brasileirão É o foco também Mas Se você mudar a balança Brasileirão E Libertadores A Libertadores Pesa mais Com certeza Com certeza É um título mais De expressão É um título mais Assim Que realmente vai dar No cenário No cenário Vai dar mais qualidade Mas é um Um título que Qualquer um Um time quer ganhar É Libertadores Se você perguntasse Para um torcedor palmeirense É É Estou dando um exemplo Viu galera É Você quer ser campeão brasileiro Ou chegar na final Da Libertadores E chegar Aí chegar lá Corre o risco Um exemplo Ou Brasileirão Ou chegar na final Da Libertadores Chegando na final Da Libertadores Vai correr o risco De ganhar Ou não Um exemplo Chega na final Se perder Não ganha nem Libertadores Nem Brasileirão Mas tem a vantagem De ganhar E terminar o ano Com a Libertadores Que é o título Tão sonhado Do Palmeiras Então É É É Um exemplo Todo ano Viu galera Escolher Ou Brasileirão Ou chegar na final Da Libertadores Qual 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 vocês Queriam torcedor palmeirense Chegar na final Da Libertadores Ou O título Do Brasileirão Eu acho Que é chegar na final Da Libertadores E É É Tentar ser campeão Com certeza Com certeza Porque Brasileiros Você Quem tem mais Tem quem Tem 10 Tem 10 Os outros não tem Quer dizer Palmeiras Está muito à frente Então quer dizer A Libertadores É o foco na Libertadores É um título De expressão Então Todo torcedor palmeirense Está querendo esse título E já chegar em boas horas Em boa hora É só um exemplo Porque assim Lógico que o Palmeiras Tem condições De brigar pelos dois Tem condições Porque ano passado A gente chegou Numa semifinal De Libertadores E Na liderança Do campeonato brasileiro E dava sim Para o Palmeiras Ganhar os dois Ano passado Só que Vacilou contra o Boca Juni Vacilou feio Mas É ano passado Esse ano É outra história Eu sei que o Palmeiras Nesse momento Não está em uma boa fase Está oscilando Mas vai passar Torcedor palmeirense Palmeiras vai se recuperar Palmeiras vai votar Aquela pegada Que estava antes Da Copa América Então vamos lá No meio No meio ali O armador Tem o Lucas Lima Que não jogou Contra o Godoy Tem o Gustavo Scarpa Quem você colocaria Para esse jogo Contra o Vasco Eu sou Eu sou suspeito de falar Mas eu gosto muito Do futebol do Gustavo Scarpa Eu também Eu gosto muito Do futebol dele Quer dizer Vai dar mais dinâmica Ao time Vai dar mais qualidade E a bola vai chegar E a bola vai chegar No ataque E tem que dar ritmo de jogo Para o Scarpa Com certeza E é à toa Que ele é Um artilheiro Da Libertadores Então por que Não dá chance a ele Um dos melhores jogadores Do Palmeiras No primeiro semestre Então vamos dar chance a ele E o jogador Perdeu espaço Depois que se machucou Mas ele já estava recuperado E o Filipão Não colocava O Scarpa Para jogar Aí coloca o cara Em jogo decisivo O cara não rende Como é que o cara Vai render o cara Sem ritmo de jogo Tem que ter ritmo de jogo Tem que ter ritmo de jogo Tem que ter uma sequência De jogos Então Eu colocaria O Scarpa também Aí É A posição lá De centroavante Que é a dúvida Você Daria sequência Para o Borra Ou colocaria O Davidson Daria uma sequência Ou pouparia O Borra Para jogar O jogo de terça-feira Eu botava o Davidson Sabe por que Eu vou botar o Davidson Porque Libertadores O Borra sabe jogar Aí é um campeonato A parte E o Davidson Já o brasileiro Já joga Eu acho que ele joga melhor E o Borra Ele já na Libertadores Ele joga melhor Então quer dizer Diferenciando Eu acho que o Davidson Ele Para esse jogo Ele é mais importante Mas você não acharia Que seria uma boa Até para o próprio Borra Que Antes de jogar Contra o Godoy Estava muitos jogos Sem jogar Para ele ter uma sequência De jogos Para ele ganhar Até uma moralzinha a mais Mais confiança Engatar aí Três jogos seguidos Será que não seria Uma boa para o Borra não? Não Ele Realmente Ele ia voltar Realmente Taticamente Ele ia Mais se adaptar Ao grupo Porque realmente Ele estava muito tempo Sem jogar Aí Filipão botou ele Até num jogo Contra um jogo difícil Jogou ele Na fogueira Mas em Libertadores Ele sabe jogar Ele não é esse atacante Mas é um atacante Que sabe jogar Libertadores Vive Libertadores Respira Libertadores Então quer dizer Para Libertadores Eu acho um jogador Excelente Agora para o brasileiro É o seguinte A cobrança Porque a torcida Ele pegar três vezes Perder dois Três gols A torcida não vai gostar Aí vai pegar no pé Quer dizer Abala o time Então quer dizer O Davidson Já está acostumado Já está jogando Mas as coisas Não estão muito boas Para o Davidson Não A torcida Também está Pegando o pé Do Davidson Está sem paciência Já com o Davidson Pós Copa América O Davidson Não fez nenhum jogo Bonzinho ainda Só jogo ruim Só atuações Horríveis Do Davidson A torcida Também está Com muita paciência Eu apostaria No Davidson Eu apostaria No Davidson E vai lotar Já foram vendidos Trinta e um mil Em ingressos Olha que coisa boa Vai ser Casa cheia Então vamos lá Então vamos Para as pontas Pouparia O Dudu O Dudu Também não está Vindo Não está fazendo Jogos bons Nesses jogos Que o Palmeiras Contra o Internacional Contra o Ceará Contra o Godói Também Não foi bem Pouparia O Dudu Eu pouparia Ou colocaria O Dudu Eu pouparia O Dudu E como seria Esse time Sem Dudu Porque parece Que o time Sem Dudu Parece que é Pior ainda Eu botava Eu botava Na ponta Eu botava O Bigode O Bigode Eu botaria E na outra ponta O Zé Rafael O Zé Rafael O Zé Rafael O Zé Rafael Tem que mostrar Serviço agora Tem que mostrar Porque senão Ele vai perder A posição Ele tem que mostrar Futebol agora Esse futebol Que ele estava Demonstrando No começo No começo Quer dizer De um tempo Para cá Caiu mais Quer dizer Eu não sei Se é o desgaste físico Dos jogos Seuentes Realmente O desgaste É grande E o Zé Rafael Não está rendendo O que está Rendendo no começo Realmente Chega um ponto Que realmente Muitos jogos Seuentes O jogador O jogador Não rende o necessário Então torcedor O Zé Rafael Ainda tem o Iorra Ainda tem o Iorra Também Que pode entrar Nesse time Também É um jogador Jovem O jogador jovem Que as vezes Entra e joga bem Eu gosto Do futebol dele As vezes entra e joga bem Então torcedor Qual é o time Que você quer Para sábado Que o Palmeiras Vai enfrentar O Vasco da Gama Tem que ser O time titular Tem que ser Um mistão Tem que ser O time totalmente Reserva Totalmente Reserva não Porque esse time Totalmente Reserva Não deu certo Nenhum jogo Não deu certo Patou com o CSA Perdeu para o Guarani E a gente não pode Perder para o Vasco De jeito nenhum Porque olha bem Se pelo menos Empatar com o Vasco O Santos Alex Vai pegar O Havaí Em casa O Santos vai pegar Em casa Contra o Havaí Provavelmente Deve ganhar Só se acontecer Uma zebra Então É jogo importante Jogo que o Palmeiras Tem que fazer O dever de casa E ganhar do Vasco É obrigação É obrigação Ganhar do Vasco Porque o próximo jogo Parece que o Santos Joga em casa de novo Contra o Goiás E o Palmeiras Pega os gambá Jogo difícil O jogo vai ser lá Então O Palmeiras Tem que fazer A obrigação dele Ganhar do Vasco E eu faço a pergunta Para você Tonsso do Palmeiras Qual é O time que você Quer Para sábado Contra o Vasco Coloca aí Nos comentários Dê a sua opinião E participe conosco E deixe o seu like Também Então Alex Muito obrigado Deixe o seu like Para fortalecer o canal É isso aí Muito obrigado Pela participação Aí Aí é o Alex Tamo junto Nosso comentarista Aí do Verdão Campeão A gente agradece demais Então Tamo junto galera É nóis E avante E papo